Este vídeo é patrocinado por Games4Fun. E aí galera, aqui é o Leão da Central e já podemos comemorar porque começa hoje, dia 23, o aniversário de Overwatch, a partir do meio-dia pelo horário de Brasília. Olha só, em comemoração ao seu primeiro aniversário desde seu lançamento, no dia 24 de maio do ano passado, o jogo terá uma expansão exclusiva e muitas novidades. De 23 de maio até o dia 12 de junho, nós teremos três novas arenas com visuais semelhantes a Dourado, Iken Vod e o Templo de Anubis. Também teremos muitos itens novos para os nossos heróis, como animações de dança, falas e obviamente skins. Além da DLC, também será lançada uma edição de aniversário do game para PCs e consoles, que incluem extras como caixas de itens, bônus e outras regalias. Lembrando que entre os dias 26 e 29 de maio, o Overwatch vai ficar de graça em todas as plataformas. Durante esse período, os jogadores poderão subir de nível, desbloquear opções de personalização e ganhar caixas de itens. Quem decidiu adquirir o game após o dia 29 ainda terá seus pontos e progressos feitos durante este final de semana, ainda se mantendo. Fora isso tudo, você ainda pode conferir cada uma das skins, emotes e mapas que foram lançados e divulgados oficialmente pela Blizzard aqui na Central. Nós já fizemos a cobertura completa desses anúncios e agora a gente também vai estar cobrindo o evento inteiro. Portanto, fique de olho na Central. Agora, fica a questão. Vocês estão ansiosos para o que vem por aí? Olha só, eu realmente estou muito ansioso para saber como vai ficar esse novo modo Arena. Será que vai funcionar que nem um team deathmatch ou vai ser um free for all? Olha, as possibilidades são realmente infinitas. E eu realmente confio que a Blizzard vai trazer alguma coisa muito legal nesse evento. Olha, tirando algumas skins que eu realmente não gostei naquela divulgação, eu acho que pelo menos em questão de emotes e game mods a gente vai estar seguro. Outra coisa que eu também estou muito curioso é para saber se o upgrade para a edição Origins vai estar com desconto. Bem, no último evento do Overwatch grande, a gente teve um desconto legal para fazer o upgrade para a edição Origins no PC e eu realmente gostaria de saber se vai ter esse desconto no upgrade nesse evento de aniversário de um ano. Porque olha, eu realmente preciso da minha skin do Gabrielzinho. Fora isso, a gente também pode esperar que muitas regalias bem legais devem estar vindo nessa edição de aniversário game do ano do Overwatch. Bem, fora isso, também não podemos esquecer que o jogo vai estar de graça. Então, a hora é agora que você está jogando com seus amigos. Então, bora lá, chama eles que a partir do dia 26, vocês vão ter 3 dias para aproveitar o máximo do Overwatch totalmente de graça. Lembrando, se você upar e receber skins durante este evento, você vai poder manter esse progresso depois que comprar o seu jogo. Então, você joga agora, faz aquele test drive maroto e se você gostou e aprovou de verdade, é só comprar o Overwatch e aí você vai manter esse progresso para sempre. Lembrando que você pode comprar o Overwatch na Game for Fun com descontos incríveis que só a Game for Fun tem. Então, dá uma passada lá no site da nossa parceira e confira aí os descontos incríveis que você vai estar tendo. Bem, fora isso, a gente também está aqui com grandes rumores sobre novos futuros eventos do Overwatch, mas isso fica para outro vídeo. Por hora, a gente só está aqui para informar que realmente começa ao meio-dia, de acordo com datas oficiais da Blizzard, o evento de aniversário do Overwatch. Então, já vai se planejando que, em breve, vai começar oficialmente o aniversário de um ano do Overwatch. Então, galera do Overwatch, desenvolvedores, pessoal que trabalham na Blizzard, pessoal que está cuidando do Overwatch, desde o seu lançamento, parabéns para todos vocês que transformaram esse projeto que foi uma verdadeira falha, né? Esse fracasso no começo, que foi o projeto Titan, numa coisa tão incrível e única que foi o Overwatch. O pessoal da Blizzard realmente conseguiu se redimir, transformou um projeto que tinha sido falho em um dos maiores ícones de cultura pop gamer do mundo da atualidade. Então, o Overwatch realmente merece toda a atenção que tem, merece todo o amor que ele recebe e realmente merece estar comemorando esse aniversário com muitas regalias, muitos brindes para a gente. A gente realmente é muito sortudo de fazer parte dessa comunidade e de informar vocês, fãs de Overwatch e de todos os outros games do mundo, sobre essas novidades. Então, em nome de toda a Central, eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam a Central, desde que a gente era a Central Overwatch aprendizado, né? Já fazem alguns meses que a gente está aí produzindo conteúdo, já virou Central Overwatch, agora virou Central, é uma mudança louca. Mas eu gostaria de muito de agradecer a todos vocês que ficaram com a gente desde o começo e que ainda estão acompanhando a gente firme e forte. Então, se você ajudou a gente desde sempre, não se esqueça de continuar ajudando, de dar aquele apoio, de compartilhar os vídeos do canal. Entre no nosso servidor de Discord, vamos fazer amizades, o servidor está bombando, a gente sempre está lá batendo papo. Vamos jogar, a gente vai participar de lives agora, a gente quer fazer entrevistas com youtubers. Então, a gente tem muito conteúdo legal aí pela frente e a gente quer estar trazendo todo esse conteúdo para vocês. Então, fica de olho na Central e, de novo, muito obrigado pela sua atenção que você sempre teve com a gente, beleza? Galera, aqui foi o Lion da Central, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha, beleza? A gente se vê nesse aniversário do Overwatch. Abraços. 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 Abraços.